E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área, mais uma vez é, rapaz, estamos aqui no Hungry Shark Evolution Toca essa criatura boladona aí, rapaziada, eu quero bater o recorde do tubarão aqui, galera Do canal, e eu quero passar de um bilhão, sei lá, um milhão, o que for, tá rapaziada? Nós estamos aqui na brincadeira aqui, ó, brota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho Eu quero ver quem vai assistir o vídeo até o final, porque a parada vai ser louca Vou partir com tudo pra cima, tá rapaziada? Eu vou tá comprando um itemzinho aqui, pra ele poder tá melhorando a nossa gameplayzinha aqui E poder deixar ele mais top, tá galera? Vou tá comprando esse papelzão aí, rapaziada Mais 20% aí, galera, mais 20% de pontuação, pra ele poder ficar insano Ah, tuba, como é que você tá comprando tantos itens aí no jogo? Eu já passei a visão pra vocês Baixa aí o Kawaii, primeiro link na descrição, tá rapaziada? E aí o vídeo vai ter alguns cortezinhos aí, pra deixar a parada mais dinâmica, cara Porque esse vídeo vai ser longo, cara, pra bater o recorde aqui, tem que jogar bastante tempo Então a gente vai com tudo pra cima, tá rapaziadão? Vamos com tudo pra cima aí Você vira ali o recorde ali, né rapaziada? É Então a ideia, cara, é a gente procurar os mapas, tá galera? Vamos procurar os mapas aqui, ó Tem um mapa logo ali embaixo ali Vamos pra aquele mapa ali Opa, isso aí, tuba, isso aí A gente vai ganhando as pontuações aqui nesse mapa aqui A gente vai fazendo sucesso, tá rapaziada? É isso aí mesmo Beleza, show de bola Pega aí, ó Opa, opa, opa Aí sim, garota Aí sim Aí moleque, isso aí, ó A gente tem dois minutos aí de brincadeira, tá rapaziada? Já temos 20 segundos aí Vamos comendo todo mundo que tem direito Opa, opa Deixa eu ver os comentários aqui Quem já curtiu, galera Quem curtiu demais ele Eu curti, cara Claro, que eu vou falar um negócio pra vocês O design, cara A skin Eu achei que podia ter sido melhor, tá? Podia ter sido melhor Mas Tá de boa O bicho é insano, o bicho é insano Vamos lá, rapaziada Boa, isso aí Ô, garoto Febrinha de ouro Poderzão A gente não passa em todos os lugares, né, cara? Isso aqui que complica a gente, tá? A gente não passa em todos os lugares, tá? Beleza, show de bola Pega tudo aí Tubinha, pega tudo aí Ih, moleque Aí sim, parceiro Cara Eu sinto também que o jogo tá muito bugado Cara, tá muito bugado mesmo Tem umas doideira louca aqui no jogo Aqui que tá insano, tá, rapaziada? Ah, vamos que vamos Porque a parada aqui vai ser louca, hein, galera? A parada aqui vai ser louca Vai ser insanidade mortal Ó, rapaziada Tá faltando um pouquinho aí, ó 10 segundos mesmo de conseguir aqui Vamos lá, rapaziada Toma com 7 milhões aí Isso daí já é um bom sinal, beleza? Viu, senhor? Vou bocarra ali, galera Eu não lembro se tinha ele Acho que tinha sim, tá? 3 segundos Ih, rapaziada Vamos voltar pro mapa, hein, galera? Vamos ter que voltar pro outro mapa lá E o que a gente vai fazer aqui, cara? Vamos buscar o mapa gelado aqui Pra gente poder fazer nossas brincadeiras aqui Vambora, sei lá Chegar lá Opa, opa, opa Já pegamos aí o Megala aí, ó É, molecada Vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos sem enrolação A gente tem que fazer o quê? A nossa missãozinha aqui Pra poder ficar como? Siga estrão, hein? Ó, rapaziada Já tomo com... Olha isso, galera 84 milhões 85 Voamos aqui 87 Oi, caraca Chegamos bonito, hein? Vamos chegar no mapa gelado como? Bonito Quase 100 milhões aqui, galera Quase 100 milhões A gente vai fazer um bilhão, galera A gente vai fazer um bilhão É essa parada aí, moleque É isso mesmo Chegamos aqui Boa, tá maneiro O aviãozinho sufocando a gente aí, galera O aviãozinho Vamos largar o poder nele Uh, 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 uh Toma, seu puto Safado ordinário É isso aí, rapaziada Vambora Rapaziada Vou focar em LOL Mobile no canal Quero ver quem vai fechar com o Tubarão, hein? Deixa aí nos comentários aí Quem vai curtir Quem vai jogar LOL Mobile junto com o Tubo, hein, rapaziada Vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos aí Porque a parada aqui vai ser insana, hein? É isso aí, molecada É isso aí, garoto Pega geral Quero ver O poderzão dele é bonitão, né? Boladão, cara Isso mesmo Vambora De miudinho No sapatinho Ih, rapaz Travou ali Travou nas paradas ali Geminha, galera Geminha Porque geminha aqui Todo mundo sabe que é da hora, né, rapaziada 121 milhões Cara, a parada aqui Aí a gente Passa perto das coisas Já destrói, cara Ela é muito top Por causa disso, né? Sensacional, rapaziada Sensacional Vamos lá Vamos lá Porque a parada aqui vai ser loucamente insana É isso aí, ó Poderzão do mal Tuba Poderzão do mal 207 aí Milhões Isso, garoto Isso aí, ó Pega geral É, falta pouco, galera Pra sair do bar pra gelada aí, galera Falta pouquinho aí, ó 5 segundos 3 Ih, rapaziada Vamos voltar com tudo aqui, hein, galera Vamos voltar com tudo aqui, ó Com quase 300 milhões, tá, galera? Com quase 300 milhões Não foi ruim Foi ótimo, tá, galera? Foi muito bom mesmo Conseguimos bastante coisa aqui Na brincadeira aqui, ó Já chegamos destruindo geral, galera Já chegamos destruindo o barco Destruindo o megalodonte E a parada aqui é insana, tá? A parada aqui é insana E vamos que vamos aqui, ó Não dá pra passar ali Beleza, show Quebra tudo, Tuba Quebra tudo aí Porque o coro vai comer A cobra vai fumar aqui, rapaziada 300 milhões É isso aí, ó Poder, rapaziada Olha isso Poder com... Febre de ouro Aí o bagulho fica insano, galera Caraca Que isso? Será que a gente vai conseguir? Tem só nessa brincadeira aqui, galera? 100 milhões Só nessa brincadeira aqui, ó Olha isso Fiquei travado ali, galera Fiquei travado ali Aí ficou zoado, galera Caraca Sim, gente, hein, galera Conseguimos bastante coisa aqui, hein É, molecada Vambora 559, moleque Olha isso Pegamos a febre de ouro de novo aqui Rapaziada Vamos que vamos Que o bagulho tá ficando isso Ah, ela tá louco É o recorde se aproximando, rapaziada É o recorde se aproximando aí Quem sabe, molecada Quem sabe a gente vai conseguir aqui, galera, ó Quero chegar a 600 milhões aqui agora Agora Isso aí Hum, falta pouco, moleque Falta pouco Vamos lá 600 milhões pra poder ficar bonita a parada, hein 600 milhões pra poder ficar bonita aí, ó Opa, opa, opa Vamos que vamos, moleque Ah, malandro Deixa nos comentários aí quem tá Qual o recorde de vocês, cara Qual o recorde de vocês aí Que eu quero atingir um milhão Cara, eu atingi no milhão Eu paro Porque se eu morrer Eu tenho certeza que o jogo vai bugar aqui Tá, rapaziada Então a gente fica ligeiro aqui, né Fica ligeiro porque senão Já viu, né A parada fica como? Nervosa e estressante demais Tá, rapaziada Vambora aí, ó O barquito ali Pegamos aí a febrinha de ouro aí de novo É isso aí, molecada Vambora 600 milhões Uh, 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 uh 640, rapaziada Olha isso Travei, galera Travei Tá doido Ia pegar mais, cara Ia pegar muito mais Ia chegar a 700 milhões aí Mas tá maneiro, hein, rapaziada Tá bonita a paradinha aqui Tá bonita, hein Novo recorde muito próximo, rapaziada Novo recorde muito próximo, moleque Olha isso Caraca Uh, 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 uh Outro bug, malandro Outro bug O jogo tá zoadão, mano Com esses bugs aí, ó 700 Cara, vamos chegar, galera Vamos bater o recorde da gente aí Caraca Eu quero chegar a 800, galera Eu quero chegar a 800 Pra ficar a insanidade mortal, moleque Isso aí, rapaziada Empolgação total Deixa nos comentários quem tá aqui até agora, malandro Quem tá na brincadeira até agora aqui Assistindo o vídeo Eu quero ver Tá surreal essa parada, galera Tá surreal Opa, opa, opa 700 e poucos milhões, galera 700 e poucos milhões Eu quero chegar nos outros milhões A gente tem que buscar o Ted, galera Vamos buscar o Ted Porque não pode deixar ele pra trás Isso aí, rapaziada Vamos lá Quem sabe vai vir a febre de ouro aqui agora, hein, galera Ó, a febre de ouro agora Vai vir Opa Uh, 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 uh Ted é nosso, rapaziada A gente sempre pega ele, cara Não deixa ele pra trás, tá O recorde tá anunciado, galera 800 e milhões pra fechar E bonito com chave de ouro É isso aí, ó Poderzão ativado, molecada Ah, garoto Ele tá nervoso 720 milhões Pega aí, ó Boa, garoto Boa É isso aí, rapaz Caraca, mano Ele tá nervosão, hein Peguei um barquinho aqui, ó Por cima do barco, mano Por cima do barco Que isso, hein Às vezes, eu não sei se vocês repararam Às vezes a pontuação sobe demais Às vezes ela nem sobe, cara A parada é meio doida aqui, cara Ih, insanidade aqui Mas tá maneiro O negócio é a gente que tá chegando perto do recorde aí Eu quero chegar a 800 Que eu tenho certeza que eu bati o recorde Eu não lembro, era 700 e pouco 700 e poucos milhões Aí eu não lembro, tá O valor exato Então a gente chegou a 800 pra garantir, ó Pedrinha de ouro aí de novo Isso aí, ó Peguei Boa Ativo o poderzão aí Pegamos o Kraken ali, ó É, moleque 732, galera 732 Pega o Lago Ness Aí, ó 750 É, já tá Record anunciado, galera Record anunciado Rapaziada Ih, ó Uma vida só Não morri nenhuma vez, hein Tá Não morri nenhuma vez Pra vocês terem ideia Eu não morri nenhuma vez, hein Vambora Pega tudo aí Tuba Boa Show Show de bola Isso aí, garoto Isso aí, ó Quebra geral, malandro Quebra geral Vamos lá Ativa aí o poderzão boladão aí Supremo Poder supremo aqui Pra gente poder conseguir as paradinhas aqui, hein Opa Peguei, garoto Peguei ali Aí sim, garoto Aí sim Eu quero chegar a 800 milhões, galera Eu quero chegar a 800 milhões Pra ver como é que fica Opa 7, 8, 9 É agora, parceiro É agora Ih, rapaz Bugou É, malandro Vamos que vamos Que o couro vai comer, rapaziada É Record Porra Record Moleque Tá aí, rapaziada O que vocês queriam Record Anunciado Opa Febrinha de ouro de novo, moleque Eu me amarro nesse setor aqui, cara Esse setor aqui Eu acho Sensacional aqui Da hora mesmo, tá Vamos lá Quando a gente vai lá pro fundão lá, cara É Aí que fica insana as paradinhas Caraca aí Essa aura dela é top demais, né Cara O God of the Lila tá Fenomenal Pega o craquinha aí Safado Pra querer atacar a gente Tá doido Vamos lá Beleza Tá maneiro Pega Tuba Pega Uh, moleque Caraca De novo, rapaziada Olha isso Tá louco Mas será que a gente consegue completar aqui nossas missões aqui? Sem não, hein, galera Sem não, hein Somos quase, rapaziada Somos quase Falta pouco pra um milhão, moleque Falta pouco pra um milhão Ih, um bilhão, né Um bilhão, hein Tá doido, mano Será que a gente consegue, galera? Será que a gente consegue? Vamos lá, Tuba Vamos lá Vamos lá Confio em você, hein, galera Confio em você Vamos lá, Tubita Quebra o barco Caraca Ai, não, mano Tô doido, mano Tá doido O jogo tá carne de pescoço, mano Porra, peguei o barquinho aqui Boa Tive o poder aqui, ó Rapaz Falta pouco, moleque Falta pouco Chegou, moleque Olha isso Não vai O ponto ação Não sobe, cara Não sobe mesmo Tá maneiro Peguei aqui Show de bola Isso aí, garoto Isso aí É Boa, rapaziada Boa Preste muito bem a atenção No que você vai fazer aí, garoto Preste muito bem a atenção aí Aí sim, rapaziada Aí sim Iiii Tá próximo, moleque O fim tá próximo É isso aí Caraca Será que a gente consegue agora, galera? Será que a gente consegue agora? Eu quero ver, moleque A emoção Vamos lá, rapaziada Quebrei aqui Gaiola Quebrei Hum, barco não tá mais ali, galera Acho que agora vai Vamos lá Peguei isso, ó Boa, rapaz Boa, moleque Ó, ó, ó Iiii Ah, moleque Olha isso Uh, 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 uh Um bilhão, moleca É isso aí mesmo Um bilhão Ah, moleque Que alegria, parceiro Vamos encerrar nossa brincadeira aqui Rapaziada Eu quero ver como é que ficou aqui, ó A gente tem que terminar agora, galera Senão vai zoar, galera Senão vai zoar Ó, senão a parada Trava aí Dá ruim, né, malandro? Dá ruim Vamos ver aqui, galera, ó Resultado Vamos ver Uh, moleque Nova pontuação aí, cara Olha quanto fio de ouro Vou assistir o vídeo Vai dobrar isso aqui Rapaziada Então, deixa nos comentários Que vocês acharam aí Espero que tenham gostado Tamo junto Um abração Ui, 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 ui Tchau, tchau, tchau